Lembra daquele caso que eu falei ontem aqui? Aqueles tubos de ferro que foram... É, que são usados, né? Pra fazer andame. E que foram furtados no jardim universitário. Lembra? Que eu falei, devolve, devolve que vai dar ruim pra você. O dono do imóvel é cheio de amiga polícia, cheio de amigo, amigos delegados, policiais do choque, da RUTAM. Vai dar ruim, vai dar ruim. Você viu que eu não tava blefando, né? Deu ruim mesmo. O cara, ontem, quero agradecer a população londrinense que me dá uma audiência espetacular aqui no horário. Quando eu coloquei a cara do cidadão aqui no ar e o carro dele, já começou a chegar a denúncia. Cid, é fulano, mora em tal bairro, Zona Leste, Mr. Thomas. Eu já peguei, opa, já passei pros polícia. Já foram lá dar o bote dele hoje. O que ele fez? Devolveu tudinho. Lembra o que eu falei? Devolve, porque vai dar ruim. Eu avisei. Roda pra baixo. Depois da divulgação da foto, no momento em que o homem furtava as peças de andame em uma obra no Jardim Colúmbia, a família dele entrou em contato com a nossa produção. E o equipamento foi devolvido. Lailor é o mestre dessa obra. Lailor, como é que isso aconteceu? Então, ele nos procurou hoje, depois da divulgação, que é um programa de muita audiência do Cid, até agradeço o Cid bastante, ele procurou a gente hoje e devolveu todas as peças. Ele disse o que ele tinha feito com ela? Então, segundo ele, ele junta a reciclagem, ele pegou achando que ninguém queria mais aquilo lá e levou embora. Mas vai saber o que passa na cabeça da pessoa, né? Mas graças a Deus ele voltou e devolveu tudo, tá tudo certinho com a gente. Chegou a vender em um ferro velho, né? Então, segundo ele, ele tinha vendido como ferro velho, como sucata. Foi lá, a hora que ele viu a imagem, correu nesse ferro velho e comprou de volta para devolver. Isso, acho que foi isso que aconteceu. Segundo o filho dele que nos procurou, ele ia procurar comprar novamente e devolver para a gente. Esse equipamento, ele não é de vocês? Vocês alugam esse equipamento, vocês locam esse equipamento para trabalhar na obra? Isso, é alocado, é alocado. Foram 14 peças? Foram 14, seria um prejuízo de uns 4.200, mais ou menos, para a gente, né? Mas graças a Deus ele devolveu. Ia dar o prejuízo, 4.200 reais. Você sabe onde o dono da obra está hoje? O dono da obra trabalha para lá inteiro, viajando. Trabalha feito um condenado mesmo, para sustentar a família, para dar uma condição de vida melhor para os familiares. Estava em Santa Catarina, hoje cedo, já voltando para Londrina, trabalhando, não estava lá na praia não, estava trabalhando, trabalhando lá. Para daí, um malaco irá e furtar os negócios, sendo que ele alugou, não era o dele não, ele alugou. Os pedreiros do imóvel dele estavam trabalhando. Daí vai um cidadão e vai furtar? Falei, não, Cid, não dá, cara. E ele lá aqui trabalhando, o cara querendo levar na mão grande, mas eu falei, devolve, porque vai dar muito ruim. Eu deram um bote na casa dele hoje cedo, opa, bate palma, ponto 40 e daí. Então, eu vou fazer o seguinte, o policial foi muito bom, muito bom. Você vai fazer o seguinte, você vai só devolver, vou te dar um prazo, devolve, ou eu venho te buscar. O que você quer? Ela foi lá e devolveu tudinho. Aí assim, aí eu gosto de ver, aí eu gosto de ver. Não vai mexer lá. Eu duvido que vai voltar lá naquela obra, não vai. Não vai. E eu quero dar os parabéns aqui para o vizinho que se ligou, falou, peraí, a obra que faz dois anos está fazendo, eu nunca vi esse cara aqui. Conheço todo mundo que está trabalhando. Vou tirar uma foto aqui, se aí quando sai alguma coisa de rádio, eu tenho a foto. Foi lá, tirou a foto. É isso, gente. É você estar atento, você desconfiar de pessoas e atitudes suspeitas num local que você nunca viu. Qualquer pessoa, esse cara nunca vi aqui, tira uma foto, faz um videozinho. Se não cometeu nenhum crime, o quê? Agora, se cometeu um crime, você tem uma condição ali de ajudar. Se não tivesse essa foto, se não tivesse me mandado essa foto, nunca mais ia descobrir deixar o empresário ali com esse prejuízo. Com esse prejuízo aí, ia ter que pagar esse material que ele perdeu. Só que graças a esse vizinho, a fotografia e a audiência espetacular aqui do programa que você me ajudou, a gente conseguiu a identificação e daí os objetos foram devolvidos.